Um sambista, um historiador e um roqueiro, unidos para formar um grupo musical. O estilo? Bom, melhor eles mesmos explicarem. Com vocês, eufônicos. Essa velha nova rebeldia, talvez ainda encontre... Um sambista, um roqueiro e um historiador. Três pessoas com gostos musicais diferentes, que há pouco mais de um ano, se reuniram para um projeto com muita diversidade cultural. Mas vou deixar que eles mesmos mostrem quem são. Eufônicos. Até que me alcance, essa velha nova rebeldia, talvez ainda encontre... Em 2012, essa música venceu o Festival Som da Cidade. E daí, o trio resolveu investir na parceria, que já rendeu 13 músicas gravadas. Acabaram me pedindo uma poesia e eu passei para eles. E aí, eles musicaram essa poesia e a gente ganhou o festival. E aí, gostamos da brincadeira. E aí, começamos a fazer uma música atrás da outra. Eu tenho 15 faixas e não conseguimos parar ainda de fazer música. Bruno é sambista e faz parte do grupo Roda de Samba há 14 anos. Marcos Vinícius é historiador e poeta. E Arão é vocalista da banda Camundogs há 12 anos. No meio de tantas referências musicais e históricas, qual é o som dos eufônicos? O fato da gente não se preocupar com isso faz com que a gente seja plural no que diz respeito ao estilo. A gente não se preocupa em ter uma segmentação, em ser rock, em ser samba, em ser MPB, ou em ser jazz, ou em ser blues. A gente faz a música de acordo com o que a gente acha que ela deve ser, que ela deve acontecer. E no meio da entrevista, São Pedro não colaborou. Para continuar a matéria, tivemos que esperar um pouco e mudamos o cenário. Mas quando o assunto é música, não existe tempo ruim para o trio. É nesse clima de descontração, nada de formalidades, que a maior parte das músicas dos eufônicos são criadas. E eu queria falar de um instrumento em especial, que está na maior parte das músicas dos eufônicos. Esse violão havaiano, o kulele. Ele se assemelha bastante com o cavaquinho, mas tem muita diferença, não é Arão? É um instrumento totalmente diferente, né? Aqui em Rio Branco, eu acho que a gente começou a tocar o kulele, mas no Brasil já vários artistas utilizam. Eu comprei um, Bruno comprou outro. A gente começou a ver que podia tocar um instrumento mais simples do que o violão, do que o cavaquinho, para se aprender a tocar e a gente começou, a partir daí, a viagem do Eufônicos. Eu acho que ele é o alicerce, aquela coluna que sustenta toda a nossa construção musical. Mas o som do trio não é só do ukulele. Pois é, eu acho que isso acaba sendo um bônus para a gente, né? Uma coisa bacana que, como cada um é de uma área, eu sou do samba, o Arão é do rock, que o Marcos Vinicius é professor de história, então sabe muitas histórias legais e tal. Então, essa junção, eu acho que o Arão é muito feliz numa frase que ele fala, que o Eufônicos não ia conseguir ser só eu, ou só o Arão, ou só o Marcos Vinicius. É uma junção de nós três e deu essa maluquice toda aqui. E toda essa mistura acontece porque cada música conta uma história diferente, que pode surgir em qualquer lugar. Tem personagens da nossa cidade que a gente acaba cruzando pelo caminho, acaba fazendo música, como é o caso da Louca. E, enfim, é como se eu estivesse contando histórias através da música. E todas essas histórias, ou melhor, músicas, poesias, podem ser ouvidas gratuitamente no blog da banda. Anota aí, eufônicos.blogspot.com ou na página de redes sociais. Ah, daqui uns meses, todo esse trabalho também vai poder ser apreciado ao vivo. Está terminando as gravações, né? Faltam duas faixas para a gente terminar a gravação do CD. E aí, meados de maio, a gente está com o projeto aprovado, a gente vai transformar o Eufônicos, que é uma banda virtual, uma banda de internet, em uma banda real, né? Então, em maio, isso tudo vai virar realidade, vai ser um grande show que a gente vai fazer, se Deus quiser. E de maio para frente, a intenção é que a gente comece a tocar as músicas, né? É essa velha nova rebeldia, talvez ainda encontre o que eu sei amar um dia, até que me alcance, é essa velha nova rebeldia, talvez ainda encontre... E aí, meados de maio, eu sei amar um dia. Obrigado.